A falta de água que acontece em boa parte do interior de São Paulo já afeta o preço dos hortifruti grangeiros. Quem vai a feira livre já percebe o aumento dos preços. Confira a reportagem de Douglas Luan, aqui na BocNews TV. Tem alguns produtores que estão sentindo a falta de água já, principalmente próximos reservatórios de represas. Que estão segurando a água para encher as represas e alguns produtores sem água. O que sofre mais com esse calorão todo, com essa estiagem lá no interior? Quais são as verduras, as folhas que sofrem mais com isso? O que precisa mais de água é principalmente as hortaliças, que são alface, agrião, essas coisas. Precisa de muita água, né? Então, são as verduras que sofrem mais, sim, nessa época. Você acha que daqui pra frente, a gente sabe que a temporada de seca, de calor mesmo, é agora no verão? Você acha que no verão o preço deve mudar, a qualidade deve mudar, por conta dessa estiagem um pouco mais prolongada? Ah, sim. Se continuar essa falta de chuva, vai acarretar, sim, né? Os que têm pouca água, vai ficar sem água, então vai subir mais o preço mesmo. Aqui na feira, o que o senhor tem percebido? O preço principalmente das folhas tem subido um pouco mais? Um pouco mais, é. Com esse tempo de pouca chuva aí, tem aumentado um pouco, né? As verduras, principalmente as frutas, as frutas que estão mais caras. Nós esperamos que chova, né? Pra poder ver se abaixa um pouquinho aí as coisinhas da feira aí que estão... E o salário não precisa nem falar, né? Porque o salário nosso tá lá embaixo, pô. E o salário não precisa nem falar, né? Legenda Adriana Zanotto